Outro ponto que muitos, muitos brasileiros fora do Brasil reclamam absurdamente dentro da comunidade e a gente vê isso acontecendo cada vez mais, a gente vê isso se repetindo cada vez mais, isso se torna um problema gigantesco e vocês percebem que muitos brasileiros bons estão saindo de grupos da comunidade, se afastando daqueles grupos, saindo daqueles grupos, se isolando longe dos brasileiros justamente por essa questão, que é o jeitinho brasileiro. Tudo tem solução, a gente dá um jeito, a gente dá um jeito, a gente sobrevive, a gente vai arrumar uma forma de fazer, mesmo que essa forma não seja muito correta, a gente vai achar uma forma de fazer, a gente vai achar um esquema, a gente vai tentar achar alguém que se corrompa, a gente vai dar um dinheiro para alguém para segurar um problema que talvez não seja necessário ou a gente vai procurar o caminho mais fácil. Um monte de mensagens que eu recebo, e eu digo para vocês, 99% das mensagens que eu recebo reclamando de alguém, criticando alguém ou falando mal de alguém, é porque essa pessoa tentou fazer algo de algum esqueminha com outra pessoa, de algo para resolver um problema temporário, e essa outra pessoa que cobrou por isso não deu conta do recado. Porque é o jeitinho. Como um amigo meu, delegado de polícia em São Paulo, sempre dizia, em todo crime de estelionato, existe um esperto e um que se achava esperto. Então, muitas vezes, quando você cai num golpe, é porque você está querendo o caminho mais curto, você está querendo o caminho mais fácil, você está querendo o jeitinho, você está querendo, ah, esse aqui vai ver, eu venho. Todo estelionatário, ele cria pirotecnias para atrair a visão das pessoas. E isso é comum, muito comum. Então, eu vejo isso dentro da comunidade o tempo inteiro. Aconteceu recentemente aí uma história de uma pessoa, vocês devem ter lido aí nos noticiários, de uma pessoa que vendia carteira de habilitação. Na verdade, ela vendia documentos para as pessoas tirarem carteira de habilitação. Obviamente que todo mundo caiu, porque na hora que puxou o primeiro fiozinho do novelo de lã, foi todo mundo, virou um negócio em sequência, parecia um dominó, né? Porque, óbvio, na hora que levantaram, levantaram todos. Isso é uma coisa que a gente vê muito acontecer dentro da comunidade brasileira, e a gente vê muita gente boa dentro da comunidade, se afastando e se isolando, justamente por causa dessas situações as quais eles não querem fazer parte. Deixe o seu comentário, o que você acha. Se você pensa sair do Brasil, será que você já tem essa consciência? Será que você já conversou sobre isso com a sua família? Você já... Você está disposto a pagar o preço, né? De se livrar de algumas coisas, abrir mão de algumas coisas? Às vezes, algumas coisas até que são bacanas para você. Você está disposto a pagar esse preço para morar fora do Brasil? Deixe seu comentário. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.